Fala, player! Beleza? Will aqui, você está no canal CityGamesPlayer e hoje eu vou entrar e entrei rapidinho aqui para fazer esse vídeo para vocês, que a Sony lançou um vídeo desmontando o PS5 inteiro, player, porra, bem bacana, eu vou acompanhar com vocês aqui, aqui, deixa eu até pausar aqui já para ver que informação é essa, não faça-se em casa, tem um risco de exposição a laser, radiação, enfim, não abra, né, o seu PS5 em casa, é o que ele está dizendo aqui, mas vamos acompanhar o PS5 Teardown, bacana, até que enfim, né, a galera começou a divulgar, lembrando que foi feito no Japão, então quem está fazendo todo esse processo aqui é o Yashuhiro, Yashuhiro Otori, beleza? Vamos acompanhar aqui, 104 milímetros, 390 milímetros, cara, ele é grande, né, é quase o tronco do cara, olha isso, legal, Type-C, mais uma porta USB na frente e duas atrás, porta LAN, HDMI, a fonte, que parece ser a mesma fonte do PS4, a entrada pelo menos, e aqui atrás, player, eu não vi, é, a entrada de, de áudio óptico, aquela entrada óptica, né, de áudio, pelo jeito não vai ter, estranho, porque no PS4 tem, né, caraca, ele é grande, vai remover a base, que bacana, é, para ficar bem fixo, né, porque ele é, tem que ter um parafuso mesmo, porque ele é bem grande, cara, embaixo da base tem um, tem um lugar para você guardar o parafuso, ah, é, um lugar para você, no lugar do parafuso, você colocar uma tampinha ali, para não ficar esteticamente feio, né, caralho, bacana, cara, encaixado, legal, Ah, porque ele sempre foi apresentado em pé, na realidade, né, isso aqui eu já trouxe no canal, que você consegue remover as partes brancas dele, cara, isso vai dar uma liberdade de customização absurda, né, não mais aquelas skins, né, que você, que você, o adesivo que você cola, sai muito fácil isso, a ventoinha de refrigeração, cara, é bem grande, hein, cara, e ela é vazada, né, olha isso, os dois lados, filtro de poeira, olha isso, os caras pensaram em tudo, porque, na realidade, hoje, um dos principais problemas do Playstation 4, e isso até do 3 mesmo, é a quantidade de poeira, né, que acumula, que é difícil tirar, e o aparelho, ele fica com aquela ventoinha absurda, tentando resfriar, resfriar o aparelho no máximo, né, e isso aqui é fácil de você tirar a tampa, e depois até para você remover a poeira ali, faz todo sentido. M2 com suporte PCI 4.0 foi instalado, aqui é onde que é instalado, né, que é a expansão do SSD, que é uma M2 PCI 4.0, fácil também, cara, de tirar, isso é importante. Agora que ele vai começar a desmontar, ele não estava desmontando ainda. Olha o selo, né, de garantia. Cara, é tudo encaixe, praticamente, né, até agora. Ele está desconectando ali a ventoinha. Cara, uma ventoinha de 120 por 45 milímetros de espessura. Cadê o drive? Ele está de ponta cabeça, né, eu acho que o drive é essa parte branca aqui, ó. Aqui já começa a aparecer o dissipador. É isso mesmo. Isso aqui é um ponto importante, porque ele está dizendo aqui que ela tem duas camadas de estrutura para reduzir o nível de ruído e vibração, né, quando descongira. Ele disse que vai desconectar o cabo que leva a antena Wi-Fi 6 e ao Bluetooth 5.1. Se eu não me engano, esse Wi-Fi também conecta ao controle do PlayStation 5, né. Vamos ver a proteção ali. A blindagem, né, praticamente da placa. E ali, está desconectando ali os conectores. E ali é o processador. Acho que é o processador. Deve ser a parte de baixo. Aí, é um monstro aí, ó. A GPU. Entrega até 10 teraflops. Cara, isso deve esquentar. RDN2. Cara, aqui estão instalados os discos, né. A memória RAM, que chega até, instalamos 8 GB, uma largura de banda de 448 GB por segundo, cara. Essa memória, que é a memória, deixa eu até voltar aqui. Que é a GD, opa, deixa eu voltar aqui. 8 GB GD, GDDR6, que são essas memórias aqui. Cara, é tudo incorporado na placa, né. Então, como eu tinha comentado, né, até nos vídeos anteriores, não é um tera de memória, de armazenamento. O PlayStation 5, ele tem aqui, não disponíveis, né. O total é de 825 GB. E, tirando o sistema operacional. Colocando o sistema operacional, ele vai consumir um pouco mais disso. Mas aqui, outro ponto, que talvez seja até preocupante, É a questão que o SSD, ele já tá, praticamente, na placa. Ele já tá, ele já faz, praticamente, parte da placa aqui, né. Ele não é como o HD, que era no PlayStation 4, que você removia. É, isso aqui tem que tomar um cuidado muito grande, pra que isso não dê nenhum tipo de defeito. Porque se isso dá defeito, você não tem como repor isso. Praticamente, você vai ter que ter uma, comprar uma placa nova, trocar de placa. Complicado. Aqui é o SSD, o controle, e aqui é o núcleo, né, que controla o SSD, o controlador. Que é o que vai reduzir o tempo, né, que ele comentou aqui, do carregamento do jogo. Porque tá incorporado na placa, cara. Assim, tá, tá soldado na placa. É torcer pra que isso nunca dê problema, de fato. É, ele tem, ele comentou aí que teve que desenvolver um, um, uma engenharia muito ferrada, resumindo, né, pra dissipar o calor. Cara, metal líquido. Eu não sou técnico, mas o que eu sei é que o pessoal fala que o metal líquido, ele é praticamente quase cinco vezes melhor que a pasta térmica. E geralmente a pasta térmica, você tem que ficar trocando, era um rumor que tinha a questão do metal líquido, né. Uma forma de você diminuir o calor aí do processador. E o metal líquido, cara, praticamente ele, é, é, você não precisa ficar trocando ele como você troca dos consoles atuais, né, que derrete a pasta térmica. Cara, isso é uma baita tecnologia. Puta sacada. Olha o dissipador. Caraca, o tamanho disso. Caraca, meu. É um monstro, né, por isso que ele é grande, cara. E a fonte, né, da alimentação, que é grande também, pra aguentar tudo isso. Muito legal, cara. Olha o monstro aí desmontado. E não é tão difícil de desmontar, né, assim, aparentemente. Mas bem legal, cara, assim, eu achei a animal, bem bacana mesmo. Imaginei que seria um pouco mais complexo por dentro. Mas você vê que essa tecnologia, ela tem bastante coisa ali que a Sony apostou demais e por isso elevou muito o custo do aparelho. Principalmente na questão de SSD, metal líquido, esse tipo de coisa. O legal é que a ventoinha, ela é vazada, né, nos dois lados da torre ali. E isso vai ajudar a dissipar bastante o calor e refrigerar bastante o calor. O PlayStation 4 Pro mesmo, você coloca alguns jogos aqui, ele frita. Dá pra escutar, sei lá, eu tô na sala, tô escutando o meu filho jogar no quarto, meu filho jogar no quarto videogame. Mas, player, bem legal, bem legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueça, né, se você é novo por aqui, não se esqueça aí de se inscrever, de ativar o sininho, né, Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Inclusive, eu coloquei um vídeo também, colocando ali, se você deve escolher um Xbox, Series X ou PlayStation 5. Aí eu coloquei alguns pontos, né, pra vocês compararem o que vale a pena, beleza? Então, mais uma vez, obrigado, valeu e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri